A Polícia Federal recuperou um livro raro de paisagens brasileiras. Olha só que tinha sido furtado de uma biblioteca em São Paulo, lá em 2006. Imagina, 2006 foi o furto há quase 20 anos ou já há 20 anos? Não, quase 20 anos, né Elisa? 2024? 18 anos. Obrigada. Natan, diretor de TV, soprou aqui no meu ouvido. E o Daniel também, meu editor-chefe. Não posso esquecer os nomes, né? Vai que perde a amizade aqui com os mozões da minha vida. Esse livro estava na lista de objetos procurados pela Interpol. Olha a tamanha importância. O livro em questão chama Souvenirs do Rio de Janeiro. E foi pintado à mão por Johann Jacob Steymann entre 1834 e 1835. A obra foi recuperada em um trabalho conjunto da representação da PF no Reino Unido e da Polícia Metropolitana de Londres, na Inglaterra. Segundo a Polícia Federal, o objeto estava com um colecionador brasileiro que tinha comprado esse livro de forma legal. Ele foi a uma casa de leilão em Londres e comprou o livro. Agora a obra será periciada para depois ser devolvida à cidade de São Paulo, onde vai ficar à disposição da população brasileira. Está aí, recuperado, então. Vai ficar exposta em algum museu onde tem a história de Pedro Duran? Você sabe que meu bisavô... Qual seria a tua história, Pedro Duran? Meu bisavô era moldurista. Que coisa linda. E aquele quadro do Grito da Independência no Museu do Ipiranga, a moldura foi ele que fez. Não. É o maior orgulho que eu tenho. Pedro, eu estou aqui falando, brincando, e tu me dizes uma coisa dessa. Seu bisavô... É verdade, é. Por parte de... Mãe. Mãe? É. Que coisa linda. Na verdade, é o pai do meu bisavô, o meu tataravô. Maravilhoso. História de Pedro Duran. Dezenove sobrenomes ele. Jura? Legal, né? Uma pessoa de história.